Quando ela começou a vender os perfumes sem sepulsa ainda, o que mais bombava, o que mais o pessoal perguntava era o que eu mais gostava e o que eu mais usava. Elas só queriam comprar aqui. Gente, qual é o cheiro da pepeca da Anitta? Tá aqui, ó. Esse é o cheiro dela. Ela usa os três e vai lançar todos os outros, acho que a gente tem muita novidade. Sim, aí a gente escolheu pra fazer as três primeiras as que eu mais usava de quando ela fazia pra mim. E tá aí pra vocês, gente, sucesso, todo mundo comprando, o Brasil inteiro, bombando. Obrigada pelo carinho. Puzzi, que tá incrível e vem muito mais cheirinho por aí. Não tem gosto, tá? Muita gente pergunta isso, se tem gosto, não tem gosto. É só não, né? É pra você ficar cheiroso o dia inteiro mesmo. Mas quem sabe no futuro a gente não trabalhe em outras coisas com a CIMED pra gente fazer um pacote completo, né? Um gosto, um cheiro, uma situação, uma sensação.